Ele é pernambucano, canavial, veio pro salão, é social Ele é pernambucano, canavial, veio pro salão, é social Mata a mina boate, fica sorvejando, ao som da champanhota, diz o buquebom O musicista toca sem sair do tom, toda a gente vem e fica admirando Diz o criminalista, esse povo mata, é super bizantino, diz o general Já sinto que dorme, na pena não dorme, diz o buquebom É social, o filho do buquebom, é social Ele é pernambucano, canavial, veio pro salão, é social Ele é pernambucano, canavial, veio pro salão, é social O diplomata canta, apaixona a surdina, o financista gosta e faz anotação Banqueiro que nascia, por vale um milhão, diz a dama de pedo, é dança grafina Jurista anti-renovia, conselho, o albira